Olá pessoal, vamos hoje a mais um vídeo de acabados, o último do canal da série acabados porque devido a reformulação que estou fazendo no meu canal, alguns tipos de vídeos não serão mais exibidos como sendo o caso dos usados da semana e também dos acabados vamos começar agora a ver o que acabou por aqui, o que eu consegui guardar até hoje xampus L'Oreal Eu Vive, multivitaminas, um xampu que é 2 em 1 acabaram 2 dele, foi muito usado por toda a família e é um xampu que sempre está voltando devido a que a família gosta muito desse tipo de xampu 2 em 1 então vai ser um acabado que vai voltar acabou também a minha água micelar da Garnier essas águas eu sempre estou comprando em fragrâncias diferentes e essa acabou quando eu tinha duas da mesma fragrância e é que está em uso agora voltarei a comprar, sempre estou voltando a comprar as águas micelares da Garnier acabou também a minha máscara capilar da Andrelon para cabelos vermelhos ou ruivos é uma máscara capilar com cor, o que ajuda a conservar a cor do meu cabelo sem que eu tenha que usar pintura porque o ruivo desbota com muita facilidade e essas máscaras ajudam bastante, elas têm pigmentos de cor dentro e conseguem tratar e manter a cor do cabelo então com certeza essa máscara volta para mim não só volta como já voltou, já estou usando a nova já tenho uma de reserva outra coisa que acabou foi a máscara capilar da Natura Ecos a Patauar que é uma máscara que me ajudou no momento de transição do cabelo onde meu cabelo estava bem curto e eu estava querendo deixar crescer e essa máscara me ajudou muito usei a toda até o fim inclusive até já coloquei água para limpar a vasilha dela, o vasilhame dela máscara muito boa, muito perfumada tem o óleo capilar dela e com certeza essa máscara também quando for preciso vai voltar, vou voltar a comprar Ecos Patauar outra coisa que acabou foi a minha recarga de queratina da Novex é uma queratina muito boa, às vezes eu uso para deixar os cabelos bem desembaraçados bem lisos, bem desmaiados e essa acabou, mas eu ainda tenho reserva dela outra coisa que acabou foi o meu chiclete favorito da Mentos que é o sabor de cereja e também é o meu favorito, eu sempre estou comprando esse tipo de chiclete outra coisa que acabou foi o meu desodorante da Dove é... de perfume de coco, muito bom é... promete o que... o que... ele entrega aquilo que ele promete 41 horas de proteção não preciso chegar a tudo isso porque antes disso já tomei banho mas durante o dia todo eu estou protegida o perfume acabou, esse perfume aqui poderosíssimo que é o Yoka Home um perfume de muita potência é um perfume que tem muito bom custo-benefício bem marcante, um perfume unissex para homens e mulheres outra coisa que acabou foi mais um shampoo esse aqui é o... da Euvive o óleo de coco também, extraordinário um shampoo também muito bom, muito cheiroso que com certeza eu voltarei a comprar mais um shampoo do mesmo da L'Oreal Euvive multivitaminas como vocês podem ver, são três shampoos já que eu tenho aqui acabados porque eles aqui em casa usam muito esse shampoo eu estou sempre na variação uso uns dias um, outros dias outro mas as outras pessoas daqui de casa são fiéis aí aí é o... aí é o Euvive acabou também esse shampoo desembaraçante da Sweet Sal que é um shampoo de bebê o mesmo shampoo do jeito dos shampoos Johnson quando a gente quer usar uma coisa mais... é... mais simplória no cabelo e com certeza eu não vou deixar de comprar tanto que já comprei, já está no banheiro mas um shampoo desses... desembaraçante da Sweet Sal outra coisa que acabou por aqui temos aqui mais um perfume do Youp Home acabou agora um pequenininho outra coisa aqui muito usada, né, porque é um sexo dois frascos de Youp Home vai ser reposto ainda não foi, mas no futuro próximo também será reposto vamos ver mais o que tem por aqui acabou essa máscara da Alce S.O.S. Freeze que é uma máscara muito potente meu cabelo estava aí um dia muito cheio do frizz e eu precisava de uma coisa rápida porque eu precisava sair e o meu cabelo tinha que estar alinhado então usei essa máscara da Alce S.O.S. Freeze acabou por aqui esta base é... deixa eu ver de quem é da Max Factor número 80 Deep Bronze não está focando nada, né mas é número 80 Deep Bronze da Max Factor é... se voltarei a comprar creio que não porque não foi uma máscara assim que... que se diferenciou daquelas que estou sempre acostumada a usar que fez a diferença comprei para experimentar mas já não volto a comprar outra máscara que acabou foi essa da Maybelline a Fit Me a minha é a Matte número 250 essa máscara, esse tipo de máscara mas eu sempre estou comprando... máscara não de... esse tipo de... foundation esse tipo de base eu sempre estou comprando essa marca Fit Me eu gosto muito dessa marca Fit Me experimento várias cores para ver qual combina mais com o meu tom de pele e a última foi essa 250 Matte Poroles e eu gostei bastante e sim, voltarei a comprar mais uma... uma base acabada essa base aqui é de uma... de uma loja holandesa local chamada Remar e essa base é a... Natural Skin Foundation número 7 essa aqui eu gostei muito dela porque ela traz uma luminosidade para... trouxe uma luminosidade para minha pele e com certeza essa máscara eu voltarei... essa base eu voltarei a comprar não sei porque só quero falar máscara acabou também um... mais um pote do creminho da Nivea do creminho da latinha branca que é o Nivea Soft adoro gosto muito de usar antes da maquiagem ele deixa a pele assim bem... hidratada a gente passa em cima a base e a gente consegue ver aquele glow que fica por debaixo da maquiagem usando esse Nivea Soft com certeza volta e já voltou para fazer parte dos meus produtos de skincare outra coisa que acabou mais um produto de skincare foi esse... Tene Drops Balanceme Gradual Tene Drops é um tipo de serum que a gente vai passando as gotinhas do rosto e ele vai deixando o rosto bem bonito e em um tom só esse é difícil de encontrar tem outros serums então acho que não Voltarei a comprar Balanço gradual Training Drops Para terminar Tem mais um produto O último Do último vídeo dos acabados Que foi a minha Base favorita da vida Que essa com certeza Eu voltarei a comprar Porque quem tem essa base Tem tudo Ela salva a qualquer ocasião De uma festa a uma reunião social Eu sempre Pegava ela Que é a Perfecção Lumiere Da Chanel E ela é o número 70 Cor beige Minha base da vida Acabou E com certeza Eu vou adquirir novamente Ela durou bastante Porque eu nem sempre usava Usava mais para ocasiões especiais Mas chega um dia Que acaba E aí temos que Comprar outra Mas porque ainda tem algumas bases Aí quero secá-las Para poder Investir de novo Eu vou numa Chanel Mas como o Natal Já está chegando E eu quero estar belíssima Para o Natal Eu creio que antes do Natal Eu já tenha Outra Eu já tenho a outra base Da Chanel Então esse foi o meu último vídeo De acabados Espero que vocês tenham gostado De ver Não esqueça De deixar o seu like Comentar Compartilhar Se inscrever Que ainda não for inscrito No canal Um beijo a todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau